Peraí. Entramos. Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos aqui com o Lili Naga. Ele está lá na Califórnia, né? E está participando hoje do Wakanda, né? Pode se apresentar, Lili, para a gente? Sim, vou sim. Deixa eu fazer uma breve introdução em português e em inglês também, que talvez tenha uma galera daqui assistindo. Muito obrigado, Clepa, e Developers Berry, por essa oportunidade. É bem bacana abrir um espaço para a gente buscar inclusão e até poder dar o caminho das pedras para quem quer seguir essa área ou quem já está na área e tudo. Eu sou o Lili Naga. Vou estar com vocês na próxima hora aqui para a gente compartilhar o conhecimento. E como é que começou a sua carreira? Então, eu comecei muito cedo, desde o meu país. Eu já atuava em TI, depois fui para a Bolsa de Estudos no Brasil, onde fiquei 12 anos. E de lá, em 2017, me mudei para cá. Vou contar um pouco dessa história durante a minha apresentação. Ok, ok. Maravilha. Vou começar a compartilhar a minha tela. Sim. Me avisem se vocês estiverem vendo a minha tela. Estou me removendo. Conseguiu compartilhar aí? Consegui aqui. O som está dando. Vamos lá. Está pedindo extra autorização para começar a compartilhar. Só um instante. Está vendo a minha tela? Ainda não apareceu aqui para mim, no StreamYard. A sua tela. Deixa eu só ver. Technical problem. Só para variar. Acontece, acontece. Acontece, não é? Só um instante. Deixa eu voltar aqui. ScreenShare. Vou reiniciar o navegador. Ele pediu permissões a mais. E daí eu me reconecto. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Ok. Então, galera. Estamos esperando lá o convidado resolver o problema com a máquina dele. E... Espera aí. A gente já vai começar com a live. A gente já vai começar com a live. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Já está na live. Agora foi. Beleza. Agora foi. Deixa eu me retirar aqui. E para todos do Brasil, mais uma vez, muito obrigado. Por me receberem na comunidade. Hoje vou apresentar. Eu sou o Lili Nyaga. Eu sou o Cloud Application Architect na AWS. Desde 2019. Um pouco sobre mim. Eu sou da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país relativamente menor. Pequeno. De menos de 2 milhões de habitantes. Da costa ocidental da África. Eu estive no Brasil. Onde fiquei por 12 anos. Passei maravilhosos momentos lá. Tenho muitos amigos, inclusive da comunidade. A NerdZone. .NETinside. Galera da Central 24 Horas. Da Cyberlinks. E por aí vai. Muitíssimo obrigado a todos. E hoje eu moro aqui em San Diego, Califórnia. Desde 2017. Nesse período ainda voltei. Fiquei um tempo em São Paulo. Onde ampliei bastante essa comunidade. Em termos de 2018 e 2019. Formado. Sou especialista em engenharia de software. O que eu gosto de fazer é curtir o meu futebol. Infelizmente a pandemia não deixa a gente mais. E curtir a praia. Samba. Um pouco de churrasco. Para variar. Aqui são os meus contatos. Do meu e-mail da Amazon direto. Caso você tenha alguma questão no final da apresentação. E o meu LinkedIn. A gente pode se conectar. Infelizmente não estou nas outras redes. Hoje eu só mantenho o LinkedIn. Mas por lá eu estou bem ativo. Eu sou parte da Professional Service. Que é a consultoria da AWS. Para ajudar as empresas na adoção da tecnologia cloud. E também na modernização das aplicações que eles têm hoje. E indo para nuvens. Essa imagem que eu estou apresentando é uma frase minha de um mês. Um mês ou dois meses atrás viralizou. E foi destaque na nossa empresa. E estava na rede social da Amazon. Onde eu realcei o meu sentimento. O que eu gosto aqui trabalhando para a Amazon. Para a AWS em específico. A inclusão, o espaço, a oportunidade que eles dão. Onde o meu time, por exemplo. Eu trabalho com gente de literalmente todos os continentes do planeta. E assim. Sem diferença nenhuma. Diferentes background. Mas a gente se entende. Todo mundo trabalha super bem. Respeitando e dando oportunidade. Te desafiando para você crescer. E investindo cada vez na sua carreira. Para a gente poder ajudar a comunidade. E também os nossos clientes. Vamos lá. Por que a gente está aqui hoje? Hoje a gente está aqui para falar de 12 Factor. O 12 Factor, para quem já é familiar. É uma metodologia já bem popular e madura. Que grandes empresas. Pequenas e tão adotando também. Sobretudo as startups. Mas assim, médias e grandes empresas. Sobretudo empresas de internet. Que adotam para poder desenvolver uma aplicação escalável. E com uma capacidade de se recuperar de falha. Sem grandes problemas. O 12 Factor, para quem construiu software. É como se fosse a metodologia ágil para quem é de processo. Aquele que está com problema no slide. Vocês estão vendo o slide. Deixa eu sair e entrar. A tela está cortando. A tela está cortando. A tela está cortando. Vamos esperar o nosso convidado que está ajeitando o slide. O seu slide está com superposição. É, eu acho que era lag de imagem. Vê se apareceu. Agora está melhor. Beleza. Parei de compartilhar. Comecei de novo e... Beleza. Passei. Ela está demorando a passar a slide, pelo que eu percebi. Deixe-me diminuir a resolução e ver se vai melhorar. Vou diminuir a resolução do áudio e da tela para ver se melhora. Cleide, me dá um feedback se você já está vendo a tela bem. Está com superposição ainda. É... Deixa eu experimentar compartilhar somente os slides. Beleza. Tentei compartilhar somente os slides sem compartilhar a tela. Está melhor. Está melhor. Beleza. Deixa eu voltar à qualidade do áudio. Vamos lá. Como estão mencionando, ela é muito usada para SaaS, Application as a Service. Aplicações de Internet, Aplicações Mobile, IoT. A gente usa ele como uma estrela guia que ajuda... Ele tem alguns princípios muito importantes. São 12 fatores que vão prezar coisas do tipo declarativo, formato, setup. Ou seja, o ambiente tem que estar... Ser declarativa. A gente tem um contrato bem definido entre... A nível de aplicação e a camada de hardware para você delimitar bem. Você prepara o seu ambiente para ele conseguir operar em múltiplas plataformas, tanto cloud como on-prime. E até migrar de diferentes clouds se for necessário. E você faz todas as implementações entre produção e desenvolvimento. Eles... Você tem que minimizar qualquer disparidade entre esses dois ambientes. Um dos grandes problemas que a gente enfrentava no passado, você tinha um ambiente de desenvolvimento que era completamente diferente do ambiente de produção. Então, o 12 factor orienta você a usar ambientes parecidos, porém, desenvolvimento poderia ficar com escala menor. E o que é o serverless? Serverless pensa na forma de você deployar a sua aplicação, publicar a sua aplicação sem precisar provisionar o ambiente. Sem pensar no ambiente, sem pensar na máquina. Lá no 1900 e antigamente, a gente crimpava o cabo, botava o rack, levava o servidor. Está aqui o servidor Apache. As coisas foram evoluindo. A gente evoluiu com a chegada de virtual machine da VMware, onde você não precisa mais se preocupar com o hardware e você trabalha num isolamento a nível de VMware. E a gente migrou, evoluiu para a cloud. Na cloud, a gente tem ainda uma ideia de virtual machine, assim como o nosso EC2. E você continua tendo que provisionar o seu ambiente, tendo times de manutenção, times que cuidam da infra e tudo. A proposta do serverless, que já é muito madura, desde 2015, 2016, quando a AWS foi a pioneira nessa tecnologia, é abstrair o desenvolvedor, abstrair a gente que gosta de construir o código da infra, onde você publica o seu código e seu código vira aplicação e você não precisa se preocupar com o que está por debaixo dos panos. Normalmente, a gente usa para aplicações que começam com eventos e esses eventos podem ser uma mudança no banco de dados ou então uma requisição que está chegando, uma endpoint, uma chamada de uma automação que completou. E esse evento vai ser o gatilho para a entrada de função. A sua função, você consegue escrever a Lambda em várias linguagens, como Node, Java, Python, C Sharp, Go, Ruby. E hoje em dia, a gente tem até o suporte em container, o que praticamente amplia esse leque de linguagens suportadas. E aí, ela vai lá, processa alguma lógica e integra com outros serviços. Cenários, comuns cenários que a gente usa para serverless, como no nosso caso com Lambda, você tem aplicações webs, que pode ser página estática ou então uma página complexa. Hoje a gente tem fontes de gente bem complexas com React, JS, com VueJS, o clássico AngularJS ou então o mais moderno Angular. Então, esses fontes de gente estão ficando cada vez mais complexos e você poderia usar Lambda também para o serverless com Lambda para fazer o deploy desse tipo de aplicação. Ou até mesmo um Flask e Express por aí vai. Você pode usar ele também em back-end, que tem muitos cenários de uso em back-end, onde você vai processar alguma requisição, ou então vai receber o payload que chega do seu aplicativo mobile. Ou então dispositivos inteligentes, tipo Alexa que a gente tem, ou até mesmo uma câmera que você está lá brincando no Arduino, ou então brincando do Raspberry. Você consegue conectar esses IoT devices e o back-end deles ser o Lambda. A gente tem muito uso, tem crescido bastante o uso no Data Processing, que é um cenário de processamento em tempo real, ou então o MapReduce. Isso ajuda você a não ter que se preocupar de provisionar o ambiente. E tendo que provisionar o ambiente para rodar os seus parques e por aí vai, você consegue pacotar isso e mandar o job rodar lá. O chatbot cresceu bastante, é quase que uma adoção natural, até porque você não precisa provisionar o ambiente, então isso te ajuda bastante. Alexa é principal, então para quem já tem um dispositivo de Alexa, quando você conversa com a Alexa, quando você faz aquelas perguntas para a Alexa, o que está por detrás são conjuntos de Lambda que o Alexa, a API da Alexa vai chamar e vai coordenar, e você consegue inclusive treinar alguns skills para a Alexa, por exemplo, ensinar a Alexa como é que a Alexa poderia ligar o seu chuveiro, e você recebe essa requisição no seu back-end, sei lá, interagir com o seu chuveiro e por aí vai. Esses são os comuns cenários de uso de Lambda, AWS Lambda, e também automação de infraestrutura como um todo. E 12 factors? Quais são esses 12 fatores? A gente fala do codebase, ou seja, o seu código-fonte. Para quem é da antiga, você vai lembrar, teve época, a gente tem a subversion, graças a Deus a tecnologia evoluiu, a gente não precisa se preocupar mais com isso, mas assim, teve época, antes da subversion, a galera codificava e deixava na máquina, e talvez o outro desenvolvedor tenha um diretório físico, ou então bota numa pasta compartilhada, num samba, na rede, e por aí vai. As coisas evoluíram, foram para a subversion, hoje em dia o Git é o padrão, então 12 factor, o primeiro princípio é o seu código tem que estar no repositório, é terminantemente proibido desenvolver qualquer coisa hoje que não esteja versionado num repositório de código, que é o caso, um dos mais populares hoje é o GitHub, a gente, você tem a dependência, tem config, que você tem que declarar as suas configurações e ter elas bem versionadas e explícitas, você tem o backing service, você tem o build and release, outro ponto muito importante que é o nosso ponto número 5, que a gente, é quase que proibido de ter que fazer o zip hoje e subir para o FTP, esperar o FTP completar, isso simplesmente é pedir para a coisa dar errado, então, o teu factor preza isso, e esse é o quinto princípio, de você usar build, release e run, bem declarado e bem explícito. Você tem o processo, tu tem que começar o processo, seja lá o seu, se você vai seguir os crons, se você vai seguir o Kanban, se você, enfim, por aí vai, porém, quando a gente fala aqui, a gente vai além do processo de desenvolvimento, como também de isolamento do seu processo, em termos de execução, aonde ele vai estar executando e como eles vão estar interagindo. A gente tem o port binding, que é uma das coisas essenciais, você tem que claramente declarar qual é a porta que a sua aplicação vai responder, caso necessário. Nem todas as aplicações trabalham, você pode ser, por exemplo, uma autonomação, que é um batch processing, você poderia não precisar, mas a grande maioria, sobretudo, especialmente aplicações webs, você vai precisar de um port binding. E concorrência, você tem que cuidar da concorrência, se preocupar, porque hoje você publica numa rede social, daqui a pouco tem centenas de acesso na sua aplicação, e isso tem, você tem que estar preparado a ter acessos simultâneos, senão você não escala. Disponibilidade à sua aplicação, não tem nem essa de falar, ah, não, meia-noite ou depois de meia-noite a gente faz manutenção. Até porque meia-noite no Brasil, aqui ainda é dia, então se você construir uma aplicação global, em algum momento alguém está durante o horário de trabalho, então tem que saber cuidar disso e manter a sua aplicação disponível. E por aí vai. Antes de eu prosseguir, a gente pode usar o chat do YouTube, a Cleia vai estar monitorando o chat, fique à vontade de deixar qualquer comentário, qualquer dúvida, à medida que eu vou apresentando, eu vou dando espaço para vocês poderem deixar questionamentos, e aí a gente responde para não ficar um monólogo longo, beleza? Vamos para o próximo. Aqui a gente vai começar a fazer ligação entre o 12 Factor e Lambda. Como é que a gente aplicaria essas boas práticas da metodologia de 12 fatores usando, implementando a nossa aplicação em Lambda? Lambda, a gente já viu que a Lambda é bacana, a gente não precisa se preocupar com infraestrutura, a gente não precisa se preocupar com um monte de coisa que lhe abstrai a gente, porém, a gente tem que ter a disciplina. Mas quando você fala de ter que ter a disciplina, você tem que ter uma estrela guia, tem que ter alguma coisa que te guie. Por exemplo, para quem é católico, você tem os sete mandamentos, os dez mandamentos, aliás. Porque para quem construiu software, você tem os 12 fatores. Aqui a gente vai usar 12 fatores para seguir e ser a nossa guia e trabalhar em cima. Começando com o primeiro dos 12 fatores, que é a questão do code base. Aqui no Lambda, quando você implementa Lambda, quando você desenvolve uma aplicação em Lambda, você não tem a opção de não versionar esse código. Até porque para publicar o seu Lambda, mesmo que você faça um upload do zip, Lambda vai colocar esse zip em uma extra bucket e a próxima requisição vai pegar esse zip em um bucket e subir a sua aplicação. Porém, isso não é o ideal. Lambda te permite fazer isso, sim, mas se você pensar em uma operação escalável, isso praticamente você vai ter alguém lá subindo o código o tempo todo, que não faz sentido. Então, você tem que ter esse código bem versionado no Git e nesse Git você pega e pratica uma disciplina de CICD, que é para Continuous Integration, para você ter o seu pipeline de releases. Então, você vai pensar no seu code base, você vai pensar na sua aplicação, você tem que começar versionando. E hoje, como é que a gente versiona isso? A gente tem principalmente GitLab e GitHub, acho que o Bitbucket também são os que são free, e se você usar a AWS, você estando na AWS, você pode usar o CodeCommit, que ele te permite fazer a mesma coisa. Beleza. Vamos para a segunda regra de 12 fatores. Dependência. Isso é interessante. 12 fatores vai te falar, você tem que explicitamente declarar e isolar a sua dependência. O que isso quer dizer? Hoje, é praticamente impossível você construir alguma aplicação sem usar um pacote externo. Independentemente da sua linguagem, se você está usando Node.js, você vai usar o popular NPM, ou então o Yarn, e por aí vai. Se você estiver usando Java, você vai usar algo como o Maven, ou o Eclipse, plugin, e por aí vai. Mas você usa isso hoje para poder dizer o que é que é o seu código, e o que é que é o código externo. Que aí você separa bem essa responsabilidade, define e declara a sua dependência, e testa o que é a sua aplicação, e se necessário, você emula o código externo. Essa é uma das grandes vantagens de você declarar bem a sua dependência, para você poder fazer testes unitais da sua aplicação, e poder isolar a dependência externa, e emular ele se for necessário. Se você estiver usando a .NET, você vai usar o Nuget, óbvio, e por aí vai. Ou seja, independentemente da sua linguagem, independentemente do que você gosta mais de desenvolver ou não, você precisa explicitar e usar o mecanismo que existe nesse ecossistema que você trabalha para declarar e isolar bem as suas dependências. Beleza? Até aqui, pessoal. Claro, como é que estamos indo? O chat está devagar, estou vendo aqui poucas perguntas entrando. Ainda não perguntaram, não. Estou falando que está entendendo tudo. Bacana. Vamos que vamos. Beleza. E, além disso, além de você declarar bem, imagina um cenário. Você declarou as suas dependências, porém, essas são dependências externas. Mas o que aconteceria se a sua aplicação tiver alguma lógica, e vocês construíram essa lógica, e essa lógica é usada só para o seu business específico, só para o seu negócio, e você precisa que outros Lambdas compartilham essa camada e poder executar a tarefa deles. Para isso, a gente tem o Lambda Layer. O Lambda Layer, ela é um tipo de função que serve para, assim como você tem o seu pacote NPM, assim como você tem o seu pacote Nuget, você consegue declarar seu pacote de Lambda Layer, ela vai servir de uma camada que pode ser reusada por várias outras aplicações Lambdas, e isso ajuda você no compartilhamento da lógica, evitando aquele processo de copiar e colar e acabar repetindo o seu código em um monte de outras aplicações, e em caso de teste, ou em caso de refaturação, lá vai você ter que copiar tudo e mudar em todas as partes. Então, usando o Lambda Layer, você consegue trabalhar muito bem e atingir esse objetivo. Lambda Layer vai funcionar como? Você pode ter um ou N Lambda Layer em torno disso, você basicamente sobe ele também, assim como o seu Lambda tradicional, é um zip que você faz, usando o upload, usando o seu CIS-Gio, então usando o console da AWS direto, aí ele vai gerar uma versão imutável, ou seja, assim como o seu NPM, quando você gera uma versão e publica, se tiver algum bug, você vai ter que evoluir a sua versão, porém aquela versão, uma vez publicada, você já congela essa versão e se torna imutável. E você explicitamente declara isso e referencia o AWS Resource Name desse seu Lambda para poder executar, ser chamado no código que vai executar isso. Beleza. Até aqui, tranquilo, vamos partir para a configuração. Configuração. Quando a gente fala de configuração no 12Factory, toda a parte de config tem que estar declarado por ambiente, ou seja, sua conexão com o banco, o seu CIS-Gio de, o seu CIS-Gio de, por exemplo, de API externo, ou qualquer outra informação que é usada para a sua aplicação poder começar a rodar, ou então executar tarefas específicas, você precisa declarar isso, explicitar isso, e guardar. Isso é o que o 12Factory preza. E como é que você, o que a gente pode usar hoje no Lambda, no serverless da AWS para fazer isso? A gente pode usar o próprio Lambda Environment Variable, o que é como se fosse variável de ambiente, é um key value, você coloca lá e consegue pegar isso com coisas do tipo, no Node.js, você poderia pegar um process.inv, e aí você vai pegar essa informação e a sua aplicação executa. Isso evita você a usar o famoso hard code, ou seja, você não precisa botar isso no código, se essa informação variar, e lá vai você tendo que compilar o seu código para publicar. Isso é uma boa prática, e isso vai de encontro com o 12Factory. E você, para informações mais sensíveis, a gente tem um serviço chamado QMS, que você consegue encriptar informações mais sensíveis, tipo de conexão com o seu banco de dados, ou então até a sua secret de uma API externa, e você poderia muito bem encriptar isso, e em tempo de execução, o QMS vai desencriptar isso e entregar para a sua aplicação. Para a sua aplicação, vai continuar sendo aquela string plena, mas para qualquer outro intruso, ela vai ver uma cifra encriptada. Isso funciona bem também com Lambda Variable Environment. A X tem uma camada que a gente poderia muito bem usar no API Gateway, ou o melhor de todos é o SSM Parameter Store. O SSM Parameter Store, ela é mais avançada do que um simples Lambda, variável de ambiente de Lambda, o SSM Parameter Store permite a gente criar coisas como rotatividade da senha. Imagina se você tiver um dados, que nem uma conexão de banco de dados, que de tempo em tempo, pela política de segurança da sua empresa, essa senha tem que ser rodada, ou seja, tem que ter uma rotatividade, às vezes eles declaram de 30 dias, a cada 30 dias a senha do banco de dados muda. Você poderia muito bem usar a Parameter Store, SSM Parameter Store para isso, e você guarda essa chave lá, e você consegue ter recursos do SSM de que vai, quando você precisar rodar a chave, quando você precisar trocar essa senha, ela consegue executar umas automações, tipo, enviar SNS, e da SNS você manda, sei lá, uma notificação para o próprio Lambda alterar, ou então para o seu admin saber que foi alterado, e por aí vai. E essas SEM Parameter Store também permite a gente ter um login de auditoria, as empresas que precisam de auditoria caem muito bem nisso, porque toda vez que a sua aplicação consumir essa configuração, ela deixa um rastro, e esse rastro é plausível de auditoria. Como é que a gente usaria o SSM Parameter Store? Aqui ao lado eu tenho um código em Python, saímos do JavaScript, vamos falar um pouco de Python, aqui você tem um exemplo onde ele está declarando e pega esse método em vermelho que está o getParameters, e aí você declara o nome do seu parâmetro, no caso, por exemplo, Lambda SecureStream, e você consegue pegar a value interagindo em cima com o for em cima dos resultados, pode ser múltiplos valores, e aí você consegue pegar e retornar o valor que chegou ou o valor que estava guardado nesse Parameter Store. E aqui mais embaixo você vai ter o exemplo de onde e como o Parameter Store é usado dentro da Lambda. Aqui você tem um Lambda Handler que vai receber esse valor e aqui, por exemplo, só está fazendo um print e fala o seu valor é isso daqui e retornar. Isso é uma boa prática e vai muito bem de encontro com o 12 Factor. Back in Service. Bom, isso daqui é onde a gente... Tem uma pergunta aqui sobre o assunto o Leandro Magnani pergunta... Olá, pessoal, boa noite. O Lili, não tenho muita experiência com Lambda, mas ouço com frequência que, dependendo do contexto, uma das dificuldades é o observability. Observability? É, observ... Isso. Você pode comentar a respeito? Tenho, tenho sim. Então, o observability em Lambda veio de nascência. Lambda já nasceu com observability. A gente tem um tópico, tem um dos pontos, Leandro, que vai cobrir o observability. Quando chegar nesse ponto, vou voltar nessa questão porque Lambda nasceu já de nascência por design. Ela foi construindo para ter observability out of the box. Já vem com ele. Talvez você possa não ter ciência ou o que falta, às vezes, talvez, a pessoa não se ligar como é que você poderia interagir, por exemplo, com o X-Ray ou com o CloudWatch, mas tudo o que acontece no Lambda, por exemplo, esse print, esse print value 1 aí, ela vai parar numa CloudWatch event ou numa CloudWatch log, desculpa, e esse log pode ser consumido para criar dashboard, alertas e por aí vai. Então, Lambda tem sim suporte observability de nascência. mais à frente a gente vai estressar muito esse tópico. Beleza, valeu, adoro essa pergunta. Inclusive, nesse momento eu estou trabalhando num blog de observability, estou doido para ver isso publicado. Assim que publicar, vou compartilhar com a comunidade. De volta para o backing service. Treat service as attached resource. Tudo que é serviço externo, tudo que você, inclusive serviço que a sua aplicação usa, você tem que tratar eles como agregados, ou seja, você adiciona eles declarativamente e vai usando. Para Lambda, devido a forma como Lambda foi desenhada, isso daqui não chega a ser irrelevante, é indiferente. Lambda consegue conectar com banco de dados ou até com endpoints usando access credential através de IAM policy ou então usando por exemplo o cognito para usar e acessar recursos. Então, isso daqui a gente tira de letra e já vem de nascença. Próximo tópico, build, release and run. Você não vai me dizer que você está com saudade daquele tempo que você fazia o zip e subia, acessava a FTP e esperava o upload de praticamente sei lá, 500 megas só porque você alterou uma linha do seu código. Para quem é de .NET ou de Java então sabe muito bem disso. Você pegava tinha que publicar uma UAR inteira ou então uma .dll inteira uma web package inteira do .NET e aí você sentava lá esperava e no meio disso o upload parava ou a rede caía alguma coisa acontecia e você fica no limbo. Graças a Deus a gente já evoluiu já saímos disso. Então hoje você tem um recurso que permite você ter o build e release mas muito além do recurso é você ter a disciplina e você entender como separar essa responsabilidade. O 12 Factor pede para você ter explicitamente isso separado ou seja você tem que ter uma etapa só de build essa etapa vai fazer o build vai fazer o teste teste de integração regressão teste de carga ou whatever quando todas essas etapas funcionarem e passarem você tem que transferir isso para quem tem a próxima responsabilidade que fazer entrega e aí você pode fazer isso tanto passando para uma validação de um ok manual para workload mais sensível a gente não deixa tem empresas que não deixam a aplicação ir direto para a produção eles esperam uma validação manual ou então você pode literalmente depois do seu build deixar ele cair direto no pipeline e se é ICD code pipeline vai entregar isso no seu ambiente então esses são os recursos que a gente usa e como é que seria isso dentro do seu projeto isso de novo vai com aquela encontro quando a gente fala que a sua configuração tem que ser declarativa aqui a gente tem um build spec build spec é o que é onde a gente declara como o nosso lambda vai ser compilado e o code commit vai pegar isso quando a gente versionar isso no code commit o code commit vai notificar o code build e o code build pode usar esse spec do build para começar a build aqui eu tenho um exemplo onde eu vou começar com alguns inputs ali por exemplo são variáveis que eu vou usar em tempo de execução desse build não em tempo de execução da minha aplicação eu declaro por exemplo meu stbucket ou então o meu arquivo do same e de lá eu declaro algumas fases eu tenho uma fase de install onde basicamente vou me garantir que eu tenho meu npm instalado consigo instalar qualquer outra dependência ali eu tenho uma fase de prebuild poderia por exemplo fazer um slint aqui para ver se todo mundo comitou o código conforme as regras e se alguém comitar alguma coisa fora da regra aqui poderia já interromper o build e falar nem adianta continuar que tem erro de estilo de código ali e isso agrega bastante a qualidade do seu código e sobretudo para quem trabalha com open source você tem comunidade e muita gente contribuindo cada um vai ter o seu estilo de escrever código se você não usar essas práticas como slint para formatar o seu código a visibilidade pode ficar bem ruim em entendimento e isso acaba onerando a qualidade da contribuição aí você tem uma fase de build onde ele poderia executar propriamente o seu npm executa um npm test para ver se todos os testes passaram tudo está pronto tudo está legal então a gente começa o empacotamento propriamente dito nesse caso no nosso post build a gente vai executar um comando ali você está usando um AWS CLI CloudFormation para poder empacotar isso e mandar para o próximo estágio que daí com esse empacotamento o code pipeline poderia pegar e seguir com a entrega desse artefato esses são os estágios esses são as separações e como é que isso ficaria para você no seu code pipeline aqui eu tenho um exemplo minimalístico de code pipeline onde eu faço o commit no meu branch que no caso poderia ser code commit aí engatilha o code build o code build vai lá e vai executar passou do code build aí vou para code deploy isso daqui seriam três estágios fundamentais e indispensáveis no mínimo do mínimo você tem que ter esses estágios para você entregar seu código entregar sua aplicação lambda em produção e aqui você tem um exemplo minimalístico aqui de pipeline de vários estágios a gente tem um estágio de desenvolvimento estágio de homologação que em inglês chama de staging e tem um estágio de produção propriamente dita então se você olhar aqui aqui onde eu estava comentando você consegue fazer do desenvolvimento para promover para homologação de forma automática mas algumas empresas esperam e exigem por questões legais ou de qualidade e tudo ou então questões estratégicas que essa última promoção entre que há entre homologação e produção seja feita para uma review que é o que está sendo destacado aqui por esse ícone review você poderia mandar um SMS ou mandar um e-mail com link para alguém para quem de respeito aprovar e seguir com o deploy para produção vamos lá processo é extremamente importante quando a gente pensa no processo aqui esquece o seu processo de desenvolvimento ágil scrum e tudo aqui pensa no seu processo de código ok você tem que ter disciplina ágil para conseguir operar nesse nível sim também é correlacionado com 12 factor mas o 12 factor nesse ponto está mais interessado no seu processo na execução do seu código e ali a gente entra no assunto de esse seu processo ideal ser stateless ou seja o que é stateless não tem estágio ele não guarda estágio não sei se para quem é da antiga vai lembrar a gente desenvolvia aplicações para web você tinha o cache da da seção do usuário na máquina no IS ou então no seu JBoss no seu Tomcat quando o usuário autenticava ele se logava você botava isso no cookie e essa seção ficava ativa para serverless é extremamente importante para você conseguir escalar a aplicação na nuvem se você conseguir escalar e ter milhões de recusições você precisa trabalhar com aplicação stateless e você persiste esse status em um banco de memória tipo o Redis por exemplo isso são boas práticas ou então persiste isso até numa camada de um API Gateway por exemplo mas o serverless tem que receber uma requisição processar e se entregar a saída e morreu ela é fêmora vai desaparecer e acabou toda Lambda Function tem que ser tratada como stateless e ponto final continua Port Binding Port Binding é interessante especialmente se você estiver desenvolvendo aplicações web se você estiver hospedando uma express que é o da do Node ou então se você estiver hospedando a sua aplicação .NET containerizada no Lambda você vai declarar qual é a porta que o seu container está expondo ou então qual é a porta que o seu que o seu express está expondo e o Lambda quando a função for chamada ela vai saber como fazer esse mapeamento e fazer um trigger que é a chamada para o seu através daquela porta e passar essa porta essa lógica para a sua aplicação então Lambda basicamente você vai usar isso chamar tanto assíncronas ou pool base quando a gente trabalha com isso um exemplo aqui de uma Lambda API você a sua aplicação você tem um SDK do cliente vai chamar chamar um invoque diretamente ela bate na Lambda e Lambda vai decidir dependendo de onde você fazer e fazer o push binding para a API que é onde a sua aplicação está esperando se a gente pegar isso e comparar os três modelos que a gente estava falando assíncrono ou do síncrono e do pool base pensa num modelo por exemplo que é a aplicação web aonde você vai fazer uma compra é um order então essa aplicação ela é você fez um push ou você fez um post ou um push ou então um get bate na API Gateway e a API Gateway vai passar isso para a Lambda essa aplicação espera uma resposta em alguns milissegundos mas não é esse o único modelo você tem modelos de eventos assíncronos por exemplo botou numa fila ou então entrou um arquivo no S3 e o S3 coloca isso numa fila de requisições e vai passando isso para a Lambda a Lambda vai consumindo isso e esse evento em algum momento vai ser completada e segue a vida normalmente você vai usar isso num cenário tipo imagina você está desenvolvendo um aplicativo que tem que mandar um push notification para o seu usuário final no seu celular e aí você usaria essa fila para assincronamente você mandar essa requisição e Lambda poderia pegar essa requisição e enviar push notification para o usuário final e você tem modelos também que a gente usa para o real time application são aplicações em tempo real que pensa no Knessas Knessas é um streaming tipo agora a gente está fazendo live streaming essa requisição está vindo numa janela de tempo que é chamada de frame e esse frame poderia ser processado via um Lambda para fazer coisas tipo tradução simultânea ou então para colocar legenda no vídeo dinamicamente a medida que eu estou conversando Lambda tem essa capacidade e você consegue usar o nosso serviço tipo Knessas para você construir o seu Zoom ou você construir o seu Skype e literalmente usar o Lambda para fazer tradução em tempos simultâneos até aqui beleza alguma dúvida Clé como é que a gente está no chat por enquanto nenhuma dúvida maravilha tranquilo vamos que vamos concorrência bem se você não planejar concorrência para aplicação moderna a sua aplicação está fadada a erro está fadada a morte vai ter que refatorar ela antes mesmo de chegar em produção porque hoje você pode pensar assim vou criar isso daqui eu sou uma startup sou menor não tenho público mas aí vai uma famosa então um famoso e postar na rede social dela porque gostou da sua aplicação aí todo mundo começa a tentar acessar a sua aplicação se você não se preparar para acessos simultâneos para escalar você morreu na praia ou seja o que era para ser uma fama do seu aplicativo ficar famoso e talvez você ganhar bastante grana acaba sendo um pesadelo para você porque tem bastante usuários tentando acessar e simplesmente engarrafou não tem como chegar então esse tópico para lambda não se aplica simplesmente a gente já nasceu pronta e você consegue escalar facilmente quase que infinita usando lambda essa é a beleza do serverless você usa o robustez da AWS ao seu favor e você vai pagar só quando você usa você paga só quando o seu processo está rodando e como é que a gente calibra a nossa escala o nosso consumo usando lambda praticamente você vai calibrar isso a única coisa que a API de lambda expõe para você é você definir o tamanho da memória então você vai usar sua memória com base na memória você tem um x percentual de cpu que vai ser alocado para o seu processo e quando o seu processo terminar de rodar esse recurso é liberado ele tem um tempo de cold ou seja se outra requisição chegar de imediato poderia usar o mesmo a mesma instância do lambda que está viva ainda caso contrário ela vai ser abortada e liberada a memória e isso permite você escalar assim quase que infinita vamos lá disponibilidade ou seja descarta a gente tem que pensar na aplicação moderna quando você desenvolve seja ela lambda ou então container ela é efêmera aquela instância tem que poder nascer executar o que precisa executar e morrer sem problema e esse nascer executar e morrer tem que ser extremamente rápida para que o usuário possa sentir zero de impacto ou zero de diferença entre o tempo de startup o tempo de início da aplicação e o tempo do esfriamento da aplicação que é quando ele vai desligar e liberar o recurso e no lambda o shutdown não se aplica porém a gente pode aumentar o nosso startup que isso foi um dos grandes desafios do lambda desde quando ela foi lançada que a gente chama de call start então quando você faz uma requisição a sua requisição bater quando você só paga quando estiver usando alguma coisa se você não estiver usando literalmente não vai ter nenhum processo da sua aplicação rodando quando bater a primeira requisição o lambda vai lá sobe a sua aplicação e depois entrega essa requisição esse tempo entre a subida da instância da sua aplicação e a entrega isso a gente chama de call start aí você consegue amenizar isso para acelerar o seu tempo de início ou então você pode usar o provision e concurrence que você consegue quase que isolar esse tipo de problema e não viver mais com ele isso não se aplica quando você faz o deploy do seu lambda dentro de uma vpc lambda ela opera numa vpc separada mesmo que você declare sua vpc você por default ela trabalha numa vpc separada mas você tem a opção de poder botar ela dentro de uma vpc privada vpc que é sua nesse caso não se aplicaria porque o tempo fica um pouco maior devido ao tempo de ele provisionar recursos dentro da sua vpc que é sua rede privada e aí a gente evolve com isso porém você vai perguntar assim mas se ela é efêmera se ela pode ser descartável como é que você mantém como é que você mantém a rastreabilidade disso aqui vai do encontro com o que o Leandro tinha colocado Leandro quando eu falei pra você que a gente vai abordar aqui a gente chegou naquele ponto assim é que a gente implementa a observabilidade Leandro repare aqui que eu tenho uma var pra declarar o X-Ray X-Ray é uma aplicação é um serviço desculpa que a gente tem na AWS que é justamente dedicado pra observabilidade quando bateu uma requisição lá na ponta lá na entrada no API Gateway o X-Ray já injeta pra você uma trace ID e essa trace ID é válida e é viva enquanto esse processo tá rodando e isso permite a gente mapear todos os pontos que o seu processo tocar por exemplo se o seu processo começar numa API Gateway cair numa Lambda e a Lambda chamar um S3 e depois de chamar S3 ela coloca uma mensagem numa fila do SNS e depois de colocar a mensagem numa fila do SNS sei lá faz uma escrita num banco de dados do RDS que por exemplo poderia ser um Aurora que é um banco de dados serverless também então toda a traçabilidade toda a rastreabilidade dessa requisição vai ser capturada com um único trace ID e esse trace ID você pode ir na console do X-Ray e você vai ter uma visibilidade de alguma coisa como que nem essa imagem aqui onde você tem a entrada aqui desse cliente quando fez a requisição todas as pontas que essa aplicação tocar ou seja todos os serviços que essa aplicação se interagiu inclusive chamados de APIs externas só o fato de você declarar essas duas linhas aqui de cima você já injetou o X-Ray em toda a sua camada de observabilidade de requisições de Lambda Leandro respondeu a sua sua pergunta se você estiver ainda com a gente faz um sinal um joinha que espero ter ajudado a clarear esse tópico vamos lá próximo e como é que você poderia por exemplo rastrear isso aqui imagina que eu tenho esse ID o meu X-Ray ID é esse daqui que começa com 1 que está no meu canto superior direito onde o meu laser está apontado nesse momento esse daqui seria um 3 ID de uma requisição repare aqui que ele vai me mostrar que embaixo ele me fala assim a sua aplicação começou a acessar um S3 example durou 87 milissegundos e daí ele foi e tentou uma tentativa número 1 que durou 1 segundo 1.8 segundo por exemplo e mais embaixo a gente tem uma outra chamada na Lambda Function que vai falar assim o S3 está sendo inicializada ou seja ela está medindo inclusive o tempo que o meu a minha variável do S3 está levando para carregar na memória aí você levou esses 33 milissegundos para carregar olha só que precisão olha só que nível de detalhe a gente consegue com poder de serviços que nem o X-Ray para ter uma observabilidade você consegue facilmente saber exatamente onde a sua aplicação está levando mais tempo para responder e isso pode gerar um ticket para você fazer uma evolução de código uma melhoria ou então até chegar um time de auditoria e quiser investigar você pode mostrar para eles essa tela e simplesmente está resolvido repare que a duração total dessa requisição durou é de dois segundos porém dentro desses dois segundos ele tem milimetricamente todos os detalhes em milissegundos de onde essa requisição tocou beleza? acho que isso responde bem a observabilidade dev prod e portabilidade nisso vamos fazer uma festa paridade nisso acabou essa história de estar funcionando na minha máquina ou publiquei em desenvolvimento homologuei e funcionou tudo quando chegou no dia de virar a chave descobriu que tinha alguma coisa mal configurada deu um iê iê aí parou tudo em pród quando você trabalha com lambda a gente viu nas imagens anteriores você praticamente vai publicar exatamente o mesmo pacote nos três ambientes desenvolvimento homologação e produção e aí isso garante você ter uma maturidade ao ponto de você conseguir reproduzir o seu erro facilmente em ambientes inferiores tipo de desenvolvimento de staging sem afetar a produção e rapidamente deployar isso de uma forma que você consiga consertar alguma coisa que tiver faltando por exemplo Cleia temos alguma pergunta como é que está o chat aí está suave está suave só ainda está ainda nenhuma pergunta ainda maravilha vamos lá como é que a gente poderia fazer isso desenvolver isso e garantir isso usando serviços da AWS para desenvolver e ter ambiente de produção e desenvolvimento staging para a Lambda Bem-vindo esse é o nosso amigo Sam Sam significa serverless application model ele permite a gente criar aplicações Lambda e ela vem já com algumas boas práticas da Amazon que você consegue com um simples comando SAM você vai criar o seu ambiente de forma declarativa assim como preza os 12 fatores e o Sam vai criar para você uma estrutura parecida com esse daqui olha só que beleza belezura com 20 linhas de códigos eu declarei o meu ambiente Lambda e esse meu ambiente Lambda consegue ser deployado em desenvolvimento homologação e produção aqui em cima a gente tem algumas características tipo isso daqui o Sam ela é uma extensão do CloudFormation e ele tem alguns recursos especializados do tipo esse recurso chamado serverless function ela só funciona para o Sam é um wrapper que o Sam faz e abstrai você de algumas lógicas você poderia usar o CloudFormation para fazer uma declaração só que você teria que declarar muito além de simplesmente chamar uma função você poderia chamar um Lambda e vai ter que declarar um IAM role e alguns outros detalhes o Sam consegue abstrair você desses detalhes simplesmente você declara um tipo chamado serverless function e em seguida você tem as suas propriedades do tipo o handler onde seria como seu void main onde a sua entrada vai acontecer onde o Lambda vai entregar a requisição para a sua aplicação para o seu código começar a rodar você tem o runtime onde você poderia declarar o Node aqui a gente está usando o Node V8.10 hoje a gente já está em suporte a versão 14 que é mais recente e para Node especialmente a Lambda tende a acompanhar bem o lançamento isso não é só para o Node você teria um runtime por exemplo para o .NET um runtime para o Python aqui onde você definiria o seu hardware ou seja o seu ambiente onde o seu código vai rodar a sua aplicação onde a sua peg esse código vai ser executado é um runtime e esse runtime é onde a gente define basicamente conforme a linguagem que a gente selecionar e você poderia colocar coisas do tipo políticas que são polis para acessar DynamoDB DynamoDB é o nosso banco de dados de key value e em seguida você só referencia por exemplo ali embaixo a gente tem um product table o product table também é uma sample table que seja é uma definição especializada da SAM que ela vai usar para por debaixo dos panos definir uma configuração mais complexa do DynamoTable beleza e como é que isso funcionaria olha só que belezura isso que a gente está vendo aqui à esquerda vai se tornar isso daqui que a gente vê à direita inclusive se eu pegar o meu código e dar um preview eu consigo desenhar isso de forma dinâmica não é o melhor desenho para você apresentar como seu desenho da arquitetura mas ela te dá um desenho no CloudFormation de alto nível para você ter noção de quais peças você está preparando para fazer o deploy no seu ambiente beleza vamos lá estamos progredindo bem acabamos de passar de uma hora daqui a pouco a gente está chegando tem uma perguntinha aqui no chat fala do Leandro Leandro de novo o Lili funções lambda na maioria das vezes possuem um escopo bem definido e são mais simples de entender considerando sua experiência na AWS lambda tem o maior engajamento no modelo inersource sim e não eu já vi lambda sendo usado para coisas muito complexas porém de novo aquela divisão de responsabilidade pense bem nisso quando você vai desenvolver uma lambda até por características da lambda a aplicação lambda ela demoraria no máximo 15 minutos hoje para rodar se a sua aplicação for alguma coisa muito complexa que demoraria horas para rodar talvez lambda não é mais recomendado para você executar por isso que a lambda acaba sendo para coisas bem explícitas ou bem específicas e isso encaixa bem com o modelo de microservice microservice que a gente usa hoje em dia e isso poderia salvar sua pele de evitar tendo que ter aquele monte de código empacotado em uma aplicação só então você consegue dividir suas aplicações ou seus microserviços a nível de SAM application ou se você quiser ser mais granularizado você poderia apontar um microserviço ou abstrair um microserviço por lambda o que chega pode vir a ser muito cansativo se você tiver bastante microserviços pode ser muito trabalhoso então faz sentido você isolar o seu microserviço e considerar o seu SAM application como o seu microserviço e isso permite você ter vários lambdas ou que seriam as funções dentro da sua aplicação beleza Leandro maravilha tem outra pergunta aqui do Renato o que acontece com a aplicação após 15 minutos após os 15 minutos e aí perdeu o playboy sua aplicação rodou bateu 15 minutos você não completou o processo ela será terminada isso é característica fazendo uma paridade com experiência de usuário se for uma aplicação de usuário você consegue imaginar alguém clicar num botão esperar 15 minutos para uma resposta provavelmente o usuário vai fechar essa janela xingar você xingar sua quinta geração e nunca mais entrar na sua aplicação por isso que por desenho by design lambda funciona assim deu 15 minutos a sua aplicação ainda está rodando ela vai ser terminada e você pode receber logs e você pode receber alarmes de que a sua aplicação foi terminada por isso que você avalia bem a sua lambda o seu workload se for lambda tenha certeza que vão ser aplicações que processos que vão demorar menos de 15 minutos ou se você precisar usar lambda e ainda ter sensibilidade de tempo o que você pode fazer é trabalhar com coisas como step function que você consegue orquestrar esse seu processo seria por exemplo se você precisar que o seu processo demore uma hora de tempo você pode subdividir ele em vários processos de 15 em 15 minutos e você usa o step function que também é uma serverless application e ela consegue coordenar a chamada entre as diferentes lambdas e assim você conseguiria viver com esses 15 minutos mas sim depois dos 15 minutos a sua aplicação é terminada perdeu playboy respondi vamos lá logs isso ligou com o seu ponto não se desespere não deu os 15 minutos a sua aplicação foi interrompida você tem log para observar isso você tem alarmes para observar isso isso vai de encontro com o décimo primeiro princípio do 12 factor ou seja tudo tem que ser tratado todos os logs tem que ser tratado como eventos streaming você tem que de preferência jogar isso para uma outra conta de auditoria para garantir que o desenvolvedor não dá uma de malandro e chegar lá e deletar o log então todo esse log gerado de novo isso vai de encontro com observabilidade que era a pergunta inicial lá do Renato acho que foi do Leandro tudo que você logar no Lambda ela é capturada enviada para o Cloud Outlog inclusive você pode adicionar métricas porque observabilidade consiste em que logs métricas monitoramento e alarme então você consegue implementar tudo isso Lambda vai fazer o que? Lambda vai produzir os logs vai produzir os eventos vai fazer o streaming para o Cloud Watch events ou para o Cloud Watch logs e do Cloud Watch você implementa a sua switch completa da observabilidade e logging junto com X-Ray assim é que o Lambda trata o log e todo o output literalmente todo o output todo o print line de Lambda ela é automaticamente coletada para o Cloud Watch Log e você consegue rastrear isso fácil sem mover um palito você tem isso já de nascença quando o seu Lambda for criado vamos lá logs can be sent to AWS S3 e Elastic Search yes that's true além do Cloud Watch Log você poderia muito bem fazer o stream desse seu log para ser enviado para uma S3 que você vai ter uma persistência de longo prazo do seu log ou então botar ele numa Elastic Search que é o nosso serviço do Elastic Search para você conseguir fazer coisas como query analisar e trabalhar em cima desse desse seu log beleza admin process ok run admin management task as one of the processes ok lembre-se a gente está aqui de rei a gente está usando Lambda a gente está usando serverless eu não preciso gerenciar então a gente tem joinha de cara isso não se aplica isso é completamente irrelevante para o serverless porque o que a gente tem no serverless é justamente abstrair você desse heavy lifting do admin de ter que fazer o deploy atualizar aqui atualizar lá é justamente por isso que a gente criou Lambda para abstrair você disso e a rebus 3 da AWS cuida disso para você então de Lambda no mundo de Lambda isso daqui não se aplica a gente nem se preocupa com isso a gente adota Lambda justamente para não ter que se preocupar com o processo de admin a gente assim completou os 12 fatores do 12 factor e comparando aplicabilidade com Lambda com o serverless application se a gente parar para analisar aqui eu tenho um grupo de aplicável 100% compliance 100% relevante e tenho alguns casos do tipo processos administrativos de subir máquina rodapete atualizar que são coisas que não fazem sentido nenhum para o Lambda e você tem coisas do tipo binding port que também não é muito relevante por isso porque a gente usa abstrai você disso e você basicamente só define e o Lambda entrega esse evento para você e disposibilidade que é uma coisa que está quase meio a meio e assim a gente tem todas as 12 factors cobertas com Lambda e como é que você a gente navegou nessa última hora de como é que você poderia implementar cada um deles usando recursos da AWS beleza last but not least não menos importante quando você desenha Lambda você tem que pensar no seu código na reusabilidade do seu código como é que você vai agrupar o seu código fatores de porta gerenciamento e tudo você realmente não não precisaria se preocupar com isso porém isso é uma coisa que Lambda abstrai você você tem que se preocupar com o seu código pensa no seu código pensa no seu void mand publica isso e bola que segue você tem best practice serverless quase que alinhadas de um a um com o 12 factor guidance como a gente viu até aqui beleza e se você ficar empolgado com Lambda e quiser começar agora você pode agora mesmo vai lá no aws ponto amazon.com para serverless sem entra acessa você tem guias você tem treinamentos gratuitos você tem inclusive treinamentos avançados que podem te preparar para certificação a AWS tem parcerias com tipo Cloudera você entra na Cloudera pesquisa por treinamentos de AWS você consegue treinamentos boa parte deles de graça de alta qualidade produzida por profissionais da AWS certificados e preparados para treinamentos que você consegue aprender bastante com vídeos curtos médios que ajudam você a começar trabalhando com Lambda e você pode iniciar hoje ainda mesmo cria sua conta quando você for criar sua conta ela pode pedir o cartão de crédito que é para você poder criar mas você não é comprada quando você cria essa sua conta e você sai usando o serverless você tem algumas centenas e milhares de requisições de graça é isso mesmo durante um ano você tem um limite de requisições que você pode usar o Lambda sem se preocupar da fatura chegar na sua conta e isso é mais do que necessário para você aprender e começar a dar seus primeiros passos com Lambda ou então praticar implementando 12 fatores no seu código Lambda maravilha Q&A eu vou abrir aqui para questionamentos Clé você pode vir na câmera se a gente tiver mais alguém no borde fiquem à vontade tacam as perguntas a gente tira os próximos 5 a 10 minutos conforme as perguntas vão chegando para responder se não tiver nenhuma pergunta a gente vai acabar fechando cedo mas veio nos últimos 1 hora e 15 minutos veio a gente navegou e debateu isso e aprendeu um pouco sobre como usar o 12 factory espero que vocês possam mandar algumas dúvidas aí vamos lá Clé é pessoal pode pode colocar a dúvida no chat tá tem alguma dúvida tomada bacana então é maravilha acho que não chegando nenhuma dúvida fica aqui o meu agradecimento muitíssimo obrigado fiquem à vontade eu tô aqui em Califórnia longe mas tô perto hoje em dia a gente tá tem a rede social pra conectar a gente me pinga no link pode jogar suas perguntas direto e a medida possível vou respondendo lá e mais ou menos mais uma vez muitíssimo obrigado para developers Barry e essa a trilha Wakanda é muito interessante aqui a gente abriu espaço para incluir a galera para quem se sente de fora tem um speaker um palestrante negão que nem você tá aqui sinta-se à vontade no que eu poderia te inspirar conte comigo para ajudar você a pelo menos dar os seus primeiros passos na carreira ou sei lá apontar com links que você pode estudar e aprender recursos de nuvens que essa é a profissão de futuro cada vez mais vão chegando mais demandas e todo mundo precisa de pelo menos uma estrela guia para iniciar fique à vontade de me chamar no LinkedIn vai ser um prazer te responder e te guiar o meu Twitter é o Lili5 mas eu tô muito pouco ativo no Twitter Facebook já saí faz tempo Instagram cortei também faz tempo infelizmente ou felizmente para focar mais no profissional só continuo com LinkedIn Clé muitíssimo obrigado obrigada então quero agradecer a sua presença aqui no Wakanda né e falar que essa comunidade é para os negões e para as negonas palestrar né a gente ter essa visibilidade aí do pessoal né das negros negros e negras do Brasil e do mundo também né e o Lili ele ele estreou aí a nossa primeira palestra técnica né do Wakanda né e a próxima vai ser uma palestra de carreira né que visa ajudar assim negros e negras na sua carreira né então tem muitas surpresas aí no mês de abril né as palestras do Wakanda acontecem de 15 em 15 dias né e a gente está revisando uma palestra técnica uma palestra de carreira ou motivacional sempre com com palestrantes negros né e é isso a gente está precisando desse espaço aqui na no YouTube né maravilha muitíssimo obrigado valeu rapaz valeu obrigado pela audiência aí do canal tá bom tamo junto obrigado pela sua audiência thanks so much everyone tchau tchau